Gostaria de saber o seguinte, se as moedas são inflacionáveis e perdem valor, nesse sistema que a gente tem de moedas fiduciárias, elas são recuperáveis, o poder de compra delas? Essas medidas que o governo americano faz de compra de ativos, vai vender os ativos podres de novo para recuperar o valor? Como que funciona isso? Mas vamos lá Silvan, na realidade essa dúvida que você perguntou inclusive aconteceu, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele comprou os ativos podres do mercado imobiliário, das empresas do mercado imobiliário, colocou aqueles ativos podres no balanço, eu já tenho um podcast que eu explico como faz isso, e depois que a crise passou ele vendeu, ele inclusive teve lucro, e o Banco Central enviou esse lucro para o Tesouro Americano. Então o ativo fica lá, ele é podre, mas fica lá, mas é do banco, no caso aqui o Banco Central. O que é um ativo podre? Naquela época o mercado entrou em default, todos os créditos imobiliários de alguma forma apodreceram. Por quê? Porque o mercado fica volátil, a crise é no próprio mercado imobiliário, os ativos lastreados em financiamentos imobiliários têm um valor de mercado que é negociado, numa crise dessa ele despenca demais, ele afeta o balanço dos bancos, os bancos correm risco de quebrar, o Banco Central vai lá e compra esses ativos para injetar dinheiro no banco e o banco ter mais liquidez. Tem uma lógica toda econômica por trás disso. O Banco Central faz isso para injetar liquidez no sistema, ele faz isso via, tirando, comprando os ativos podres dos bancos. Que aí saiu, está contabilizado lá no banco o ativo podre, sai o ativo podre e entra dinheiro. E aí na Crédito Supreme foi feito isso, o Banco Central se empanturrou lá de ativo podre, depois que o mercado se recuperou o Banco Central vendeu esses ativos e ainda teve um lucro. Então esses ativos estão lá na sua carteira, você comprou lá um monte, os CDOs lá meio que viraram pó, né? Mas tinha outros ativos imobiliários que passada a crise eles teriam valor, né? Então ele ficou contabilizado lá, se apodrecer virar pó vai ser dado baixa na contabilidade do banco e tudo bem. O banco não fez com a intenção de tradar e ter lucro com a cooperação. O objetivo do Banco Central era injetar liquidez no mercado e salvar também o sistema financeiro. Aí esses ativos entraram lá, tinha todo tipo de ativo imobiliário, concorda? Aí passou a crise, o mercado voltou a funcionar direito, o Banco Central foi lá e vendeu esses ativos para o próprio mercado. E aí obteve um lucro e devolveu para o Tesouro Americano e remeteu esse lucro para o Tesouro Americano. Então a lógica é essa, ele não faz para tradar o mercado e ganhar dinheiro com o objetivo de tradar e ter lucro, ele faz para salvar o sistema e injetar liquidez, mas ao fazer isso ele se torna dono desses ativos e lá na frente o ativo voltar a ter valor ele vai vender esse ativo no mercado. Tá ok? Simples assim, quer dizer, simples assim, tem toda uma lógica por trás, mas como qualquer ativo financeiro. Comprou uma ação, segurei, a empresa se recuperou, a crise passou, vou lá e venda ação. Mais caro, no caso aí um ativo imobiliário. Comprou lá uma cédula de crédito imobiliário, lá nos Estados Unidos, estou inventando esse nome só para vocês terem uma ideia. Estava podre, não tinha mais valor de mercado, comprou. Passou a crise, esses títulos voltaram a ter valor e aí ele foi lá e vendeu esse título no mercado. Passou a crise, esses títulos voltaram a ter valor e aí ele foi lá e vendeu esse título no mercado. Passou a crise, esses títulos voltaram a ter valor e aí ele foi lá e aí ele foi lá e aí ele foi lá e ele foi lá e ele foi lá e ela foi lá e ele foi lá e ele foi lá e ele foi lá. Obrigado.